Alguém me falou sobre desrespeito com o dinheiro público. Eu gostaria de falar algo sobre esse desrespeito. Pra mim o desrespeito com o dinheiro público é aquele que é desviado, que desviam da merenda escolar, é aquele que acaba trazendo um enriquecimento ilícito. Pra mim o desrespeito com o dinheiro público é aquele que é extraído de uma sociedade pagadora de imposto e que acaba engrossando as contas bancárias de políticos nesse Brasil e de suas famílias. E infelizmente esse é o desrespeito que eu vejo e que todo o Brasil visualiza. São os políticos que pouco se preocupam com o interesse social e que acabam pensando nas suas particularidades, na sua família e infelizmente esquecem os benefícios de uma boa administração e da utilização do dinheiro público. Pra mim isso é um grande desrespeito, é não pensar na família, é não pensar na saúde pública, é não pensar na merenda. Isso é um desrespeito com o dinheiro público.